A cozinha fica 11% mais barato na Bahia. Boa notícia! Junho começa com uma boa notícia para o bolso dos baianos. Segundo a... Seguindo aí a política de revisão mensal de preços, a Ascelen, empresa que administra a refinaria Matulip, realizou aí, aliás, reduziu o valor do gás de cozinha em 11% para as distribuidoras no dia de ontem. De acordo com a empresa, esta é a terceira redução mensal do botijão seguido este ano. O sindicato dos revendedores de gás de cozinha, o Sindrigaz, estima que o produto fique em média R$ 5,00 mais barato na Bahia. A Ascelen informa que os preços dos produtos produzidos pela refinaria de Matulip seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou como ocorreu neste mês com o GLP para baixo. A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos em consonância com as práticas internacionais de mercado. Então, a boa notícia, mês de junho, o gás de cozinha deve ficar em média R$ 5,00 mais barato aos baianos. Que boa notícia, né? Essa é sete horas e quinta... ...de planejamento de Guanabir, secretário Jair Silvia Magalhães, anunciou em recente entrevista para o emissor de rádio que o depósito dos primeiros valores referentes ao empréstimo de R$ 40 milhões captados junto à Caixa Econômica Federal, através do programa chamado de financiamento à infraestrutura e ao saneamento Finiza. De acordo com o Jair Magalhães, estes valores estão sendo investidos em pavimentação asfáltica de diversos bairros. Abre aspas. O que tem de concreto hoje, que a gente trabalhou nesse sentido, são R$ 10 milhões de reais que já está na conta do município do Finiza. Desses R$ 10 milhões, teremos quatro meses para aplicar e depois iremos pedir mais valores junto à Caixa Econômica Federal. Portanto, a Prefeitura de Guanabir já recebeu R$ 10 milhões naquele empréstimo dos R$ 100,00 que primeiramente vai sair R$ 40 milhões e dos R$ 40,00, R$ 10,00 já está na conta do município de Guanabir para investir em pavimentação. Olha, 18 horas... A presidência solicitando-se inclusão em pauta, fecha aspas, disse o magistrado. O TSE faz julgar uma ação movida pelo BTT que acusa o ex-presidente Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão de uma reunião convocada por ele com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022. Na ocasião, o então chefe do Executivo questionou a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro sem embasamento. Até o momento, uma data para o julgamento não foi definida. O presidente do TSE, ministro Alexandre Moraes, deverá decidir em breve quando o caso será pautado em uma das sessões da Corte Eleitoral que ocorre nas terças e nas quintas-feiras. Portanto, o ministro do TSE liberou para julgamento uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Olha, seis... ...de Guamambi, trazendo mais uma nomeação. Atentai bem, ontem foi Cláudio Júlio nomeado na assessoria de comunicação da Prefeitura de Guamambi mais um nome que é nomeado pelo prefeito Nino Coelho vamos trazer agora para você que está ligado aqui dentro do cadáculo da Tendão Fica nomeado o senhor Cícero Michelon Nunes Silva para o cargo de provimento em comissão de chefe de divisão de informações da Secretaria Municipal de Planejamento Quem é esse Cícero? Hã? Alguém sabe informar, hein? Cícero Michelon 16, Michelon Nunes Silva Divisão de informações da Secretaria Municipal de Planejamento Quer dizer, mais uma nomeação Não sei quem é Se alguém souber, me fale aí Quem é esse Cícero que foi nomeado agora à tarde Diário Oficial do Município Sai agora no final da tarde Mais uma nomeação do prefeito Nilo Coelho Aqui, se não me engano, esse rapaz vai integrar Ascom É mais um das com Primeiro foi o ex-variador Latinha Ontem, o radialista Clóvis Júnior E agora Cícero Não sei quem é Confesso a vocês Que não sei quem é O Cícero nomeado agora Agora à tarde pelo prefeito Nilo Coelho É Diário Oficial de hoje Diário Oficial de hoje Portanto, mais uma nomeação para Eu não estiver enganado para integrar a assessoria de comunicação Que ainda está alerta Precisa caminhar, precisa andar É? Vamos embora Olha, seis horas O combate à pobreza Na conversa Lula também agradeceu a doação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia Contra as forças que atacam a floresta e as menções de solidariedade do Papa com o Brasil ao longo dos últimos anos O presidente Lula falou do esforço de retomar o Brasil Aliás, o esforço de retomar no Brasil o combate à pobreza e à fome E convidou o Santo Padre, no caso o Papa, para fazer uma visita aqui no Brasil O Papa Francisco ficou de analisar o convite e a possibilidade de uma visita papal As duas autoridades devem ter uma audiência no Vaticano em junho e julho deste ano Lula ainda relatou ao Papa as suas conversas com outras lideranças em busca de paz na Ucrânia E lamentou a escalada do conflito na região O Papa Francisco aconselhou Lula que ele pensa pela autoridade conquistada ao longo de uma vida marcada pela coerência que tem autoridade para liderar Portanto, o Lula falou por telefone com o Papa Francisco E o Lula convidou o Papa para visitar o Brasil Olha na cidade Olha na cidade